Bom, vem sim, né, barulho? É, abriu, basta. Isso é minha área. A área é a área, gente. Não, não é nada. Não, não. Não, não. Adiá, o que quer? É. E aí, olha onde? Adiá, o que quer? Adiá, o que quer? Munian Territory Stam. Beautiful sea. Sea dust.